Música O plenário da Alerj ficou lotado para a comemoração do Dia do Obreiro Universal. A data foi criada pela ex-deputada Rosângela Gomes e todos os anos é lembrada na casa pela deputada Tia Ju. O obreiro é um voluntário da Igreja Universal do Reino de Deus, que recebe e aconselha as pessoas que buscam orientação religiosa. Os bispos que coordenam as ações da Igreja no Estado do Rio explicam que a função do obreiro é das mais importantes na congregação. Aqui no Rio de Janeiro são aproximadamente 50 mil obreiros. Essa pessoa é a mais importante da Igreja. Porque eles estão sempre nas portas, atendendo, recebendo aqueles que buscam ajuda, apoio espiritual. Então, sem obreiro na Igreja Universal, não existiria a Igreja Universal. Quando eles são escolhidos, eles são escolhidos porque eles têm esse amor intenso pelas almas. Pois foi exatamente por amor que Jesus deu a sua vida por nós. E quando a gente recebe esse amor, a gente também dá a nossa vida por amor às pessoas. E dessa maneira, então, o dia a dia deles é corrido, né? Porque tem a família, tem sua vida no dia a dia e tem o trabalho da Igreja. Mas, por conta desse amor, eles se dão por completo. A deputada Tia Ju aproveitou a cerimônia para entregar mais de 200 diplomas de mérito legislativo aos obreiros, iniciativa do mandato da parlamentar. Ela conta que começou atuando como obreira na Igreja e que até hoje se considera uma delas. O obreiro é super importante. Eles que ficam nas repartições da Igreja antes de começar a reunião, eles que recepcionam as pessoas que estão chegando, eles que conversam com essas pessoas, eles que conduzem, orientam qual a corrente de oração mais indicada para o problema que aquela pessoa está vivendo, eles que fazem as visitas domiciliares e orações nas casas, nos hospitais. São os obreiros que dão todo o suporte ao trabalho dos pastores, que ficam no púlpito e fazem a reunião, as orações. Então, eles são a coluna. Nós dizemos sempre que os obreiros são a coluna da Igreja. Porque todo o trabalho de recepção, acolhimento, carinho, acompanhamento, quem faz são os obreiros de forma voluntária. Eu diria que os obreiros são tão importantes quanto os pastores e talvez até mais. Eu mesmo, quando cheguei à Igreja Universal a primeira vez, quem fez a reunião foi o obreiro, quem me atendeu foi o obreiro. E lá se vão aproximadamente 41 anos. Parabéns aos obreiros da Universal por esse dia, por essa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto